Dezoito anos, mano? Tá fazendo o que aí em São Paulo? Qual foi? Vim dar uma voltinha, conhecer a mansão, né? E aí, seu sotaque, de onde que é? Porto Alegre, Grande do Sul. Porto Alegre, caraca, dezoito anos, solteira, né? É, gosta de escutar funk. Funk? Só pra dançar? Só pra dançar, foi aí. Deixou latindo, foi? Tá vermelha ela, foi aí. Apareceu na minha vida de pet, Fez o coração do bandido virar vem Adoro essa mina pelo jeito que me trata Até quando eu canto ela...